Somos seus, depois da luta chegou Nesta casa de hoje mora E o novo mundo, o carro foi embora O carro foi embora De morar a saudade, o mar de nós Diga-te a ferro de prato De morar a saudade, o mar de nós 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Até mais Eu deixo a lenteira, vai, Despeço o mandamento do amor, Para não estar uma mulher, Tem que ficar em mim, tem que pedir, Tem que estar aqui no meu pé, Tem que estar aqui no meu pé, Despeço o mandamento do amor, Para não estar uma mulher, Tem que ficar em mim, tem que estar aqui no meu pé. O que é que está aqui no meu pé? O que é que está aqui no meu pé? O que é que está aqui no meu pé? Se ela é um grande, o que é que o meu pé? O que é que está aqui no meu pé? Amor, amor, amor